Senhor, que eu tenha um louvor, que leve meus amigos a Ti, que os faça sentir o dever de levar seus pensamentos ao Teu trono de graça e pedir perdão, perdão, Senhor. Essa música, Um Louvor, ela tem uma alegria muito especial. E tem uma parte da letra dela que é, Senhor, que eu tenha um louvor, que leve os perdidos a Ti. Eu gravei assim, mas como eu sou autor da música, eu já estou mudando, já vou logo falando. É muito mais abrangente cantar, Senhor, que eu tenha um louvor, que leve meus amigos a Ti, porque fica uma coisa mais agradável. E eu tenho certeza que essa música, com a alegria que ela tem, com a mensagem que ela tem, coloca o adorador também na perspectiva correta. De que ele deve, antes de adorar, clamar e pedir perdão a Deus e falar assim, Senhor, torna-me digno de erguer louvores a Ti. E que eu tenha um louvor que leve meus amigos a Ti. Ou seja, as pessoas mais próximas de você são aquelas pessoas que mais notam as suas imperfeições de caráter, os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus desafios da vida. E a tua vida, ainda assim, precisa falar de Cristo para elas, precisa comunicar vitória. Então, que você possa fazer da sua vida uma adoração a Deus e que esse louvor leve seus amigos para mais perto de Deus. Então, que você possa fazer da sua vida uma adoração a Deus e que você possa fazer da sua vida. Então, que você possa fazer da sua vida uma adoração a Deus e que você possa fazer da sua vida uma adoração a Deus e que você possa fazer da sua vida.